De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Selena Gomes em clima de romance Olha só, até beijando o ator Timothée Chalamet Na verdade essas imagens não são da vida real, gente São imagens do set de filmagem do filme que eles gravaram em Nova York há alguns meses atrás Eles gravaram o filme juntos, ficaram amigos E o Timothée postou no seu Instagram há alguns dias atrás esta imagem que vocês estão vendo aí Porém ontem a Selena Gomes comentou no Instagram do Timothée dizendo o seguinte Por que você é tão lindo? Parabéns, amor O comentário de Selena Gomes chamou muita atenção dos fãs Olha quantas pessoas aí mencionando o comentário da Selena, claro, ia chamar muita atenção A Selena Gomes deu parabéns a ele porque ele está lançando o seu novo filme E ele foi indicado como o melhor ator numa grande premiação Só que os fãs de Selena não gostaram muito disso Tá aí alguns comentários postados aí nas redes sociais O comentário lá em cima dizendo Por que Selena? Por que ela está voltando para o Justin? O comentário de baixo disse Relaxa, eles são só amigos E o outro comentário disse Sim, Madison é amiga do Justin e Selena Então relaxem e não é da conta de ninguém Quem eles chamam de amigos Especialmente quando é claramente algo puro O comentário disse da Madison Que é a Madison Beer A cantora Madison Beer Que é amiga do Justin E o Justin é considerado o padrinho musical da Madison O comentário a seguir disse E olha só, os fãs de Selena não ficam bravos a respeito disso Mas eles ficaram bravos quando o Justin chamou a Madison de hot no Instagram Nenhuma surpresa Eles são conhecidos pela sua hipocrisia O outro comentário polemizou Dizendo e antes que esses malucos comecem a dizer que o Justin traiu Ainda não está confirmado que Selena voltou 100% São comentários dos fãs aí no Twitter Agora o seguinte gente Justin e Selena tem direito a terem amigos Os fãs ficam às vezes polemizando com coisa que não existe Até porque Justin e Selena estão em outro momento da vida Ciume pra que gente? Se Justin ama Selena não precisa ter ciúme nenhum não Bom, mudando de assunto Selena Gomez deu like nesta foto do Justin Bieber ao lado da sua mãe Patti Malete Os fãs notaram aí no Instagram Ficaram muito felizes Vocês estão vendo aí novas imagens da Patti ao lado do Justin No evento Justin se speaks Tá aí o Justin Bieber ao lado da sua mãe Justin que acompanhou a sua mãe que foi a palestrante do evento Agora imagens de Justin Bieber visto em West Hollywood Tá aí imagens dele com o pastor da igreja Zoe Church O Chad Vich e o Justin aí Ele fazendo olha só brincadeiras para as câmeras dos fotógrafos que estavam no local Já nessas imagens Justin deixando a casa noturna Villa Lounge em West Hollywood na Califórnia Ao lado de Amigos Tá aí o Justin filmado por fãs Olha só Deixando o local Já Selena Gomez foi vista indo em uma apresentação de dança da sua irmã mais nova em Los Angeles Acompanhada da sua amiga a Francia Raiza E olha só gente vocês devem ter visto no Instagram do Justin Que ele apoiou este garoto que gravou um vídeo Esse vídeo do garoto se transformou num vídeo viral nos Estados Unidos O garoto diz que sofre bullying na escola E ele chora no vídeo Ele deixa uma mensagem dizendo que o bullying é algo errado Que as pessoas tem que aceitar as diferenças uma das outras E isso comoveu as pessoas em todo o mundo E comoveu as celebridades O Justin Bieber gravou alguns vídeos nos seus stories Dizendo que o garoto é uma lenda Que o garoto é um ícone Que o garoto está inspirando muitas pessoas com a história dele Mesmo sofrendo bullying Ele ainda se preocupa com outras pessoas Foi o que o Justin disse neste vídeo Que ele publicou na sua página principal no Instagram O Justin até falou que o garoto poderia mandar uma DM E eles iriam conversar E a Selena Gomez também gravou um vídeo Apoiando o garoto Dizendo que ele era um garoto corajoso Porém depois de todo esse apoio Que o garoto recebeu de várias celebridades Segundo notícias da mídia americana Como essa reportagem do site da revista US Weekly Contando que Segundo a notícia Descobriram no Facebook da mãe do garoto Comentários racistas Que teriam sido feitos por ela E o garoto também foi acusado De ter feito comentários racistas Celebridades comentaram a polêmica Nas redes sociais Como o Patton Oswald Que disse que Keaton é uma criança E não escolheu a família que tem criado ele Já a atriz Patricia Arquetti Comentou dizendo Se Keaton estava fazendo bullying racista Ele e sua mãe Precisa ir até o escritório de princípios E se desculpar para aquelas crianças A irmã de Keaton respondeu Dizendo que ele nunca disse aquelas coisas Uma outra polêmica Foi uma página que teria sido criada Para arrecadar dinheiro para o Keaton Mudando de assunto gente Justin apareceu na live Do seu coreógrafo O Nicky de Moura Veja como foi O Justin perguntou o que ele estava fazendo Ele disse que está fazendo algumas gravações E o Justin disse que está muito feliz por ele Já a Selena Gomez esteve na festa Do encontro dos atores Que estarão na segunda temporada Aguardadíssima segunda temporada De 30 Reasons Why Por que a Selena está lá? Porque a Selena é uma das produtoras De 30 Reasons Why Ela postou aí Olha só Dizendo a segunda temporada Está chegando E também deu parabéns A atriz Catherine Langford Pela indicação ao Globo de Ouro A Selena Gomez esteve na semana passada Em Londres E ela deu uma entrevista Para a rádio BBC E ela revelou que sim Ela está trabalhando Em um novo álbum E ela disse o seguinte Eu tenho colocado meu coração na música E pra mim Não é sobre recordes Ou números É sobre a criatividade Que eu posso criar na minha música Isso com certeza Estará lançado em breve Ela está falando aí Do lançamento Do seu novo álbum Olha a Selena Ao lado da sua amiga Francia Raiza E vamos terminando nosso vídeo Por aqui Não deixe de deixar nos comentários A sua opinião E se inscreva no nosso canal Para mais notícias De Justin Bieber e Selena Gomez E no próximo vídeo Notícias de Gelena Até a próxima Tchau pessoal E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal